Bem vindos de volta, vamos jogar Chrono Cross Ok, estamos aqui na prisão Preparativo, vamos ter dois chefes antes que possamos voltar para o save point Não são dois chefes exatamente em seguida Mas enfim Bom, um chefe é de elemento vermelho e outro de elemento negro Nenhum dos dois são uma grande coisa, mas enfim Vou levar Irenes, elemento azul, facilita contra o elemento vermelho Ela leva mais dano, mas também causa mais dano Esse aí é o primeiro chefe, o elemento vermelho Então tenha bastante coisa azul, inclusive Frog Prince Vai que rola uma chance Bom, vai que tenha uma chance Né, bom Coloca algumas coisinhas aqui, né Pro... Pro Lynx, mas Dificilmente eu terei chance de usar o Frog Prince Nem preciso, na verdade, né Ok, Riddell Acorrentada Esse homem é nossa arma secreta O cozinheiro do inferno Você é o cozinheiro, o Orsha? O que você fez com ele? Tínhamos que... Fizemos com que ele comesse sementes quadricas de Fid Encontradas em... Hidromarches Tem o poder de soltar o... Poder... O lado negro de alguém Depois disso Tocamos o cinto especial E a próxima coisa que você vê Que temos o... Cozinheiro do inferno Orsha Que terrível Mas por que Orsha? Precisávamos dele pra roubar o... Dragon's Tear de... Godove É claro A verdadeira forma dele Não tinha ideia do que ele... Estava fazendo Agora prepare-se Quem sabe O que esse homem louco vai fazer Não! Você é Sir Linx Mas por que você está aqui? Na verdade esse homem não é Linx O que? É difícil... Muito difícil explicar Vamos... Estamos aqui pra pegar Riddell de volta Uar! Não interfira Com minha... Cozinha Na verdade vocês vão fazer um belo Belos ingredientes pra minha sopa Vamos cozinhar Ok Aí eu vou O Sprig Primeiro eu vou transformar o Sprig E esse cara tem uma bola Que forte Transforma Terminator Beleza Agora eu vou de Irenes Não Ufa Quase Ainda bem que eu não usei o 3 Eu usei Usei Droga Errou meu Porque o jogo Ele vai do 2 pro 3 O ataque Eu não quero fazer isso Geralmente Psssss Seu curar Ah Toma Irenes Tem ataque Já usa A sua magia Iceberg Eu vou ter que curar agora, acho que é uma boa ideia curar agora. Eu vou ter que curar agora. Bom, agora sim eu vou me curar, mas antes... Cure Plus. Não, não vai dar tempo de usar Frog Prince. Estamos a recuperar. Ok, agora ele está quase morrendo. Eu acho que a Irene vai conseguir lhe cuidar. Com mais uma magia no nível 6, Ice Blast. E o cara não morreu. Espice of Life. Isso aí vai recuperar o HP dele. Deixa eu curar. Não, droga. Quero não ter feito isso. Mas nem precisou. Não é uma batalha difícil. Ele não tem... Ele até... O ataque físico dele é até que forte, velho. Não tem tantos truques sujos... Para usar o HP para você. Sir Lynx, ele enlouqueceu. Eu disse a você que ele não é Lynx. Eu tenho o sentimento de que eu fiz alguma coisa terrível. Eles... Disseram que... Eles usaram a minha agula como fraqueza contra mim. Eu preciso de mais disciplina. Eu... Eu... Quero ir com você. Eu quero... Me leve com você. Eu quero ajudar. Ok. O cara nem perguntou direito. Ele nem perguntou se eu queria. Enfim, o nome dele é... Uma teoria. Ur é urso em germânico. E... Já é esse maneirismo que eles ficam... O pessoal de Goldove usa. É... Não só gotcha, mas doncha. É... Wacha. Enfim. Parece uma boa... Ele parece um urso, inclusive. Eu vou deixar assim porque... A Irene está equipada. Eu não quero... Eu não vou ter como desequipá-la. Então... Fica assim. Eu não tenho ninguém de nível... De elemento branco. Eu tenho Stark, mas eu já usei ele várias vezes. Então... Nem... Nem vou... Fazer nada. É... Eu vou levar... É... Eu vou me certificar de que o Riddell... É... Saia com segurança. Por favor, distraia os soldados enquanto nós escapamos. Pode ser. É... Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração. É... Eu vou para a Hermit's Hideaway para cuidar do meu pai. Por favor, certifique-se de... Dar uma paradinha por lá. Qual o seu plano depois de tudo isso? Eu vou retornar... Pra cá. Então por que você não se junta a nós? Obrigado. Eu estou honrado. No entanto, como soldado de porre... Eu não posso abandonar meu... País ou meus soldados. Vou ficar bem. Obrigado. Gostaria... É... Desejo sorte a vocês. Precisamos nos apressar. Tchau. Seria estranho ter dois Norris no grupo. Quando... E sim, os outros caras vão voltar. Certo. Eu preciso curar esse... Essa queimadura. Uma pomadinha. Beleza. Agora... Eu preciso equipar elementos brancos. Temos... Holy Light, por exemplo. Temos Meteor Shower. De coisa realmente boa... Pra elemento branco. Tem outra nova que eu não posso equipar. De coisa boa mesmo. Elemento branco é só isso. Mas... Vamos equipar mais um meteorite aqui. E temos quatro elementos. Vai ser o suficiente pra enfrentar o chefe. Beleza. É... Aí você poderia pensar em... Voltar pro save point. Mas... Se você vem pra cá... Tenta descer as escadas... Ah... Não tá dando... Bom... Foi. Se você tenta descer as escadas... Aparece o soldado. Você enfrenta ele. Você tenta de novo. E eles continuam aparecendo. Então... Vamos seguir. Nem precisamos... Tanto salvar. Só... Ou trocar de grupo. Trocar de grupo. Seria bom pra dar uma variada. Mas... Essa variada seria Stark. Que já vimos... Em outros vídeos. Enfim. Pra onde você está indo, Sir Links? É... Eu acho que não podemos... É... Sair... Só na conversa. Peguem eles! Ok. Primeiro de tudo... Deixa eu matar um deles... Com... Sprig. Bem que o cara é bem resistente. Eu podia ter... Bom... Se o Links deixar o cara em crítico e não matar... Aí eu mato com a Sprig. Um... 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 Que... Se chama... Porreputude... É... Não sei se dá pra se transformar ali! Desenfinso... Pô, além da tua ataque ser fraco, demora demais, eu não vou atacar com a Irene, a não sei o que eu precise. Beleza, eu checo se dá pra se transformar aí nesse cara aí, não tenho certeza. Ei, você aí. Eu acho que foi basicamente isso que eles quiseram dizer. Você é forte, mas Grobk é mais forte ainda. É o que veremos. Se transforma em Sprig, esse cara tem elemento negro. Então, vou transformar em outro elemento negro. É... não. Saudade de porra. Ou eu já podia me transformar antes. Era Put, era Put ou Pri... PVT? Acho que PVT mesmo, porque isso é sigla pra Private. Enfim, vou me transformar em... Vou fazer algumas experiências. Gurgoyle, não sei se é elemento negro. Não, vamos... O que eu já tava planejando. Isso aqui, Wind Knight. E é elemento negro. Well... Se pra mim caí, eu pedi umas coisas do céu. É uma doação do lado... interventions broad. Olha, foi com melhor privacy. Ele está lendo ele. Por algum motivo não tava ainda o botão X. Como o ataque da Irene é tão lento, às vezes eu tomo mais cuidado pra não fazer nada de errado, como eu já fiz na batalha. Bom dano, né? Não preciso curar. Bate. Acho que agora já é uma boa hora pra curar. Não devia ter feito isso. O que que eu fiz? Enfim, agora eu vou usar... Não posso usar ainda. Tem elementos de nível 8 esse cara aí. Haircut. Isso vai doer. Ataca todo mundo. Dano bom até. Linx, cura. Ok. Agora... Não, Irene. Dois. Um. E mais um Holly Light. Merda. Com dois elementos brancos do campo, causei mais dano do que... quando só tinha um. Ou não tinha nenhum. Certo, agora eu vou de... escara. E eu vou usar uma magia Para diminuir A defesa dele Isso aqui Diminuir defesa física Beleza Bênis 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 Mais uma magia Mais uma magia Ele vai ficar crítico Ele também tem magia de cura Isso não é problema Não é um problema tão grande Mete a chão Ok, agora vamos com esse cara aqui. Pronto, já está em crítico. Agora, bom, ele não tem nenhum elemento ofensivo, então vamos pro Lynx. Deixa eu usar um elemento, esse cara aqui, estou demorando para morrer, vou usar isso aqui. E ele não morreu. Acho que eu não vou conseguir usar a magia com a Irene. Não, bom, tem esse delante, tem outras coisas, mas vamos pro Ignite. Esse cara é resistente. Pronto, você já era. Duas batalhas contra chefe e ainda não acabou. Teremos mais batalhas. Isso, fujam. Ei, onde vocês estão indo? Maldição. Hehe, é hora de usar esse bebê. Agora vai, vai e destrua-nos. Mova-se, vai! Ei! Ei, espere! Atropelou o cara. O que? O cara parece durão, mas não é tão difícil. Tanto que eu nem falei pra fazer nenhum preparativo contra ele. Elemento amarelo, se não me engano. Sim. O que vocês vão ver que... Ei, Lynx. Se o Lynx acertar uns golpes, a coisa fica bem mais fácil. Oh, estou me enterrando. Beleza, vamos de Lynx de novo. Nem vou usar o Spear não. deliver... começa com Burroughs! Uau! Bom, mas tem uma coisa. O Spear tem... Vulnerabilidade elemental contra esse cara, porque ele é verde. Por isso que levou um baita do dano. Então vale o espírito, eu nem devia ter atacado com a Irene, ela é tão fraca que nem vale a pena. Pronto, já morreu. Tranquilo essa batalha. Perfeito, você já era. Ou não, né? Ok, eu pensei que já tínhamos destruído. Por aqui, deve ser um novo tipo. Então vamos fugir, tá automático aqui. Certo, estamos indo pra biblioteca. Por esse caminho. Está atrás da gente. Subam, continuem indo. Não, estamos presos. O que vamos fazer? Não temos tempo. Vou cortar essa batalha. Beleza. Derrotamos ele de novo. Tem um botão que baixa a escada. Se apresse, você não tem tempo. Está automático também. E agora não está automático, você tem que subir você mesmo. E o cara continua se movendo. Ah, maravilhoso. Aqui você não me pega, hein? Ele não será capaz de chegar. Oh, oh. Talvez ele possa. E ainda o outro cara veio. Ixi. Fique, fique pro lado. Não seja tolo. Ok, o cara está me ajudando. É uma boa ideia. Inacreditável. Por ali. Eles estão lá em cima. Isso não tem fim. Quebre a janela. Faça, agora. Ok, pode ser. E de novo caímos de uma altura enorme, né? No feno. Feno não é tão boa assim pra... Será que barra uma queda tão grande assim? Enfim. Que diabos. De onde vocês vieram? Sir Lynx. Parece que você está em algum tipo de problema aqui. O que você vai fazer? Os soldados de pobre estão em todo lugar. Vamos enfrentá-los. Não seja tão descuidado. Eu tenho uma ideia. Deixa comigo. Ok. Aqui. O que é esse barulho? Ae. É uma boa ideia também, né? Certo. Isso é demais. Você... O que você não salvou? Você se opõe ao exército de pobre. Grobk... Acho isso interessante. Grobk apenas... Recebe ordens de quem é mais forte. Assim, Grobk vai se juntar a você em batalha. Certo. Mais um carpo do nosso grupo. Grobk... Origem do nome. Leia ao contrário. C... C... Borg. É isso aí. Mas eu não vou mudar o grupo. Eu não vou passar. Não vou sair. Itália. Não vou passar, mas... Deve ter um bot aí Vamos para a Hermit's Hideaway Vamos lá Eles vão por Vai por menos Bluff Beleza, estamos no mapa direto Ok, então no próximo vídeo Vamos para a Hermit's Hideaway Então, obrigado por assistir E até a próxima